MÚSICA Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2019, mano Hoje aqui estamos num... vamos fazer, né? Um PEC OP comemorativo, a chegada aí, né, mano? Do Natal E eu tô aqui com a Laurinha também Antes de tudo, galera, eu vou desejar, desejo a vocês aí A todos os nossos inscritos aí, né? Que estão aí conosco aí desde o início Chegou aí na metade da caminhada Que chegou por agora na... conheceu a gente agora, né? Queria desejar um Feliz Natal pra vocês aí Um Natal bem abençoado, viu, galera? A Laurinha também quer desejar Feliz Natal, né, mano? Feliz Natal Feliz Natal, clica no sininho e deixa o seu like E não esquece nada E também escreve no canal todo do amigo do papai Tá bom, meu filho aí, tá dado o recado aí Conversa pra caramba, conversa mais do que o papai E a Laurinha vai abrir o PEC OPEN aqui, galera Do Black Ball, né? Que aí é... comemorando aí a chegada do aniversário... Ou... chegada do Natal, né? A gente vai pegar aqui e receber o presente E é o seguinte, galera Esse Black Ball aqui é todos os Bola Preta, né? Vocês já sabem aí do jogo Vai vindo nível 1 E vou mostrar pra vocês que... Qual os que eu desejar... Que eu tenho desejo aí que venha, né, galera? Queria muito que viesse aí um terceiro Icard Queria muito que viesse aí um terceiro Vidal Ou um terceiro Gabriel Jesus aí Pra gente fazer a troca Se vir logo Cristiano Ronaldo ou Neymar de cara Vou ficar feliz pra caramba, né, galera? Mas se não vir, queria muito que viesse um desses três aqui Pra gente fazer a troca, beleza, galera? Então vamos lá entrar aqui no PEC OPEN Sem mais demora Pra Laurinha girar aí, né? Girar não, na verdade é abrir, né? A gente fica com esse negócio de girar aí, né? É girar pra ganhar uma bola Não, é abrir Não tem PEC OPEN Não tem BALL OPEN mais, não É PEC OPEN Eu vou abrir esse aqui primeiro, né? O Silvio é mais E ela vai abrir o último aí, galera Vamos lá ver quem é Aê, MyClub na tela É lá da Espanha Não sei, mano O Neymar não é Porque ele não joga na França, né? É Bola Prata Aí, eu já peguei minha Bola Prata Agora você vai pegar a Bola Preta Antunes 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 Quem joga aí A gente já tá Que bonitinho, minha Cara fei desse Bonitinho sou eu, meu amor Vamos lá então agora Pro Black Ball Deixa eu só aqui Mostrar 100% Bola Preta, né? Tá aí Cristiano Ronaldo O Neymar Messi Tem o Modric aí DG é goleiro Eu não queria pegar do jeito nenhum Tem, tem o Neymar aqui O Neymar tá aqui Não queria Não, não é escolha, Laura É você vai abrir E se vir o Neymar, velho, né? Se vir o Neymar Vou ficar feliz demais Vou te dar um beijão gigante Queria muito aqui Um terceiro Vidal Eu já mostrei pra vocês Fazer troca, né? O Icard Vamos ver quem é o último Bola Preta aqui É o Timo Werner, né? Timo Werner Atacante muito bom E o Veloz E também Se sair também Eu ia ficar feliz Colocar aí no nosso time Quatro estrelas Só que a altura do campeonato, mano Esses caras no nível 1 Pra upar eles ainda é tenso, né, galera? Mas vamos lá Vou passar aqui pra Laurinha Vai lá, Laurinha É... Tá com medo de quê? Aperta o X Vai lá, X Coloca pra cá, ó X E vamos ver Quem é que vem, Laurinha Vamos lá, Laurinha Caraca, mano Se viesse um pra trocar Ou se viesse logo o Cristiano Não vem aqui, Dourado Não, não Vem Dourado Da França, Laura Da França, Laura Você pegou o Neymar, Laura Nossa, mano Um goleiro É o Loris É o Buffon, mano Caraca, Laurinha Mas tá bom, mano Eu tenho... É, goleiro, minha filha Ele é muito feio Muito feio, né? Já tá velho, né? É, galera Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Se inscreve se não for inscrito Tamo junto sempre Feliz Natal mesmo pra vocês aí Um próspero ano novo Manda o Feliz Natal de novo Feliz Natal Mas eu queria tanto Que tirou o Neymar Ah, minha filha não veio o Neymar Então é isso aí, galera Forte abraço pra vocês Valeu E um abraço E um abraço pra vocês 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 E um abraço pra vocês